Música Ao chegar em residência após receber denúncias de que o local estava acontecendo prática de tráfico de drogas, os policiais do pelotão de patrulhamento tático flagraram em frente a casa um homem em atitude suspeita. Em revista, foi encontrado com o suspeito uma bucha de cocaína. Ao receber voz de prisão por posse de drogas, o homem ficou extremamente alterado, sendo necessário imobilizá-lo. O suspeito informou ainda que era usuário da droga e estava no local para fazer um churrasco com os amigos e que na casa teria mais 50 buchas da droga. Ao entrarem na casa, em revista, a guarnição não encontrou o restante da droga. Foi efetuado um termo circunstanciado contra o suspeito. Música Música